Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Itaúsa, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí como foi a performance da empresa. Vamos começar pela DRE resumida, base anual, 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, 4T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 1,6% de 1,980 mil para 1,948 mil, uma queda de menos 31,999 mil. Os custos subiram 5,8% de menos 1,364 mil para menos 1,444 mil, um aumento de menos 79 mil. Com isso, o lucro bruto caiu 18% de 615 mil para 503,999 mil. Despesas vendas gerais administrativas subiram 11% de menos 400 mil para menos 444 mil, um aumento de menos 44 mil. Outras despesas receitas operacionais tiveram uma queda de 97,5% de 1,083 para 27 mil, uma queda de menos 1,056 mil, uma queda de menos 1,056 mil. Equivalência patrimonial subiu de 2,872 mil para 2,937 mil, um aumento de 2,2% ou 64 mil a mais. Com isso, o lucro operacional caiu 27,5% de 4,171 mil para 3,024 mil, uma queda de menos 1,146 mil. Resultado financeiro líquido passou de menos 548 mil para menos 2,290 mil. Uma melhora aí de 47,1% de despesas financeiras ou 258 mil aqui de variação positiva. O resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 24,5%. Acho muito importante observar este número aqui, muito mais importante do que ver o lucro aqui, eu acho isso muito importante. Passou de 3,623 mil para 2,734 mil, uma queda de menos 888 mil, 999 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 4T22 com lucro de 3,463 mil para 3,108 mil, uma queda de 10,3% ou menos 354 mil, 999 mil. E atribuído aos sócios de 3,324 mil para 2,984 mil, uma queda de 10,2% ou menos 340 mil. Então aqui temos aí queda de receita aqui, apesar do ganho aqui na equivalência patrimonial, aqui antes dos tributos fechou com uma variação negativa. Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 10,1% de 1,768 mil para 1,948 mil, um ganho de 179 mil. Os custos subiram 16,6% de menos 1,237 mil para menos 1,444 mil, um aumento de menos 206 mil. Lucro bruto caiu 5,1% de 531 mil para 503,999 mil, uma queda de 27 mil. Despesas vendas gerais administrativas subiram 12,4% de menos 395 mil para menos 444 mil, um aumento de menos 49 mil. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, passaram de 288 mil para 27 mil, uma queda de 90,6% ou menos 261 mil. Equivalência patrimonial caiu 8,2% de 3,198 mil para 2,937 mil, uma queda de 260,999 mil. Com isso, o lucro operacional reduziu 16,5% de 3,622 mil para 3,024, uma queda de 598 mil. Resultado financeiro líquido passou aqui de receitas de 729 mil para despesas de menos 290 mil, variação de menos 1,019 mil. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 37,2% de 4,351 mil para 2,734 mil, uma queda de 1,617 mil. Adicionando imposto de renda, contribuição social aqui, débito 3T23 e crédito 4T23, fechou 3T23 com lucro de 4,283 mil para 3,108 mil. 4T23, uma queda de 27,4% ou menos 1,175 mil. E atribuído aos sócios de 4,091 mil para 2,984 mil, uma queda de 27,1% ou menos 1,106 mil. Então, estamos vendo aí também alguns números aí com umas variações negativas, hein? Vamos monitorar. Vamos ver os 12 meses agora então. 2022 para 2023, a receita caiu 13% de 8,486 mil para 7,383 mil, uma queda de menos 1,103 mil. Os custos caíram 10,8% de menos 5,611 mil para menos 5,611 mil. Uma variação aí de 604,999, aí um ganho, já que foi uma queda de custos, né? O lucro bruto caiu 17,3% de 2,875 mil para 2,376 mil, uma variação de menos 498 mil. Despesas, vendas gerais, administrativas passaram de menos 1,668 mil para menos 1,624 mil. Uma variação de menos 2,6%, uma queda aí de despesas, né? Um ganho de 44 mil, já que foi uma queda de despesas. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, caíram 64,4% de 2,883 mil para 1,027 mil, uma redução de menos 1,856 mil. Equivalência patrimonial teve um ganho de 7,4%, passando de 11,479 mil para 12,330 mil, um ganho de 851 mil. Lucro operacional caiu 9,4% de 15,569 mil para 14,110 mil, uma queda de menos 1,458 mil. E o resultado financeiro líquido melhorou aqui, 66,9% de menos 1,5 para menos 335 mil. Muito bom aí. Um ganho de 678 mil, já que foi uma redução aqui de despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos caiu 5,4% de 14,556 mil para 13,775 mil, uma queda de 780 mil, 999 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, 2022 fechou com lucro de 14,154 mil para 13,978 mil, uma queda de 1,2% ou menos 175 mil, 999 mil. Atribuído aos sócios de 13,674 mil para 13,466 mil, uma queda de 1,5% ou menos 208 mil. Então aqui vamos ver a variação do valor das ações. Itzá 3 aqui. Começou em 2024 valendo R$10,21. Com base na cotação R$10,72, um ganho de 51 centavos, ou 5% a mais. Um ano antes elas valiam R$7,65, com base na cotação R$10,72, um ganho de R$3,07 ou 40,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$8,37, fecharam o ano valendo R$10,34, um ganho de R$1,97 ou 23,5% a mais. A Itzá 4, estou utilizando aí para os cálculos, começaram em 2024 valendo R$10,17, com base na cotação R$10,65, um ganho de R$0,48 ou 4,7% a mais. Um ano antes elas valiam R$7,50, com base na cotação R$10,65, um ganho de R$3,15 ou 42% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$7,93, fecharam o ano valendo R$10,37, um ganho de R$2,44 ou 30,8% a mais. Então a Itzá 4 acumula alta de 42%, Itzá 3 40,1%, ok? Vamos ver aqui então, vamos comparar, a receita caiu 13%, o lucro bruto caiu 17,3%, o lucro operacional caiu 9,4%, equivalência patrimonial muito importante observar aqui também, os ganhos aqui subiram 7,4% e o resultado antes dos tributos, que é muito importante aqui, na minha opinião, o mais importante aqui, depois da receita aí e da equivalência patrimonial também, ela caiu 5,4%, ok? E o lucro reduziu 1,2% e 1,5% e as ações acumulam alta, ok? Vamos ver aqui alguns indicadores então, para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$1,30, valor da ação utilizado para os cálculos R$10,65 e o PL está em 8,17. Apesar das quedas aí nos resultados que nós observamos aqui e o aumento aí, o crescimento, o acúmulo do crescimento aqui no valor das ações de um ano para cá, ainda assim o PL está bom aqui, ok? 8,17, um PL abaixo de 10 é um PL interessante e um PL perto de 5 aí melhor ainda, né? Então está no meio do caminho aí, mas está bom o PL. PSR, 14,1, um PSR elevado aí, porém temos que ver aqui os ganhos também com a equivalência patrimonial, né? PVP, 1,33, está bom, entre um 1,5, ok? Valor patrimonial para ação, R$8,03, ou seja, estamos pagando R$10,65 por uma ação que vale R$8,03, de acordo com o valor patrimonial para ação, estamos pagando 32,6% a mais. Então não está caro, também não está descontado, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, ok, 16,2%, um retorno interessante aí, está em torno de 15%, então um pouquinho acima de 15% aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$79,738,000 para R$82,952,000. E o capital social realizado 3T23 para o 4T23 passou de R$63,500,000 para R$73,188,000. O número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$109,994,000, com dividendos de 8,1% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$290,000. Aqui a alavancagem, ok, dívida líquida 3B078 com patrimônio líquido de 82B952.000, 3,7%, tudo certo aqui. Vamos ver então aqui o gráfico, vamos lá para o comecinho de 2023 aqui, ó, dia 2 de janeiro, R$7,93. Subiu aqui até o mês 2 aí, 3 passou a corrigir aqui, né, finalzinho do mês 2 aí, fevereiro. E aqui antecipando que era da Selic, o mercado animado, passou a subir e ficou um tempinho aqui lateral, correção aqui. Demônios globais, taxa de juros americanos, economia global em geral aí, né. E aqui em novembro, rally de final de ano, ela engatou uma alta aqui e vem se mantendo aqui, né, aqui nos R$10. Vamos ver a passagem então do 4T22 para o T23. Importante que aqui eu estou utilizando somente a receita, ok? Vemos que ela tem bastante ganho aí com a equivalência patrimonial aqui, aqui na base trimestral anual também, equivalência patrimonial. Uma fonte aí de recursos para a empresa, porém, aqui eu estou utilizando somente a receita, ok? Então vamos ver aqui, ó, do 4T22 para o T23 a receita caiu 13,5% de R$1.980.000 para R$1.712.000. E o lucro caiu de R$3.324.000 para R$2.798.000. Receita caiu 13,5% e o lucro caiu 15,8%. Do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 14,1% de R$1.712.000 para R$1.954.000. E o lucro de R$2.798.000 para R$3.592.000. Muito bom aqui. Do 2T23 para o 3T23 a receita recuou 9,5% de R$1.954.000 para R$1.768.000. E o lucro subiu de R$3.592.000 para R$4.000.000. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023 a receita passou de R$3.666.000 para R$3.717.000. E o lucro de R$6.391.000 para R$7.000.000. Então estamos vendo aqui um crescimento de 1,4% da receita e o lucro 10,7%. Do 2S2022 para 2S2023 a receita caiu de R$4.140.000 para R$3.717.000. E o lucro subiu de R$6.879.000 para R$7.075.000. E aqui do 1S2022 para 1S2023 a receita caiu de R$4.345.000 para R$3.666.000. E o lucro reduziu de R$6.795.000 para R$6.391.000. Então olha aqui no lucro, como ela tem muitos ganhos também com equivalência patrimonial, foco aqui no lucro, olho aqui no lucro, mas também olho na receita aí. Vamos ver aqui então 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022 a receita subiu 3,9% e o lucro cresceu 12,1%. Receita de R$8.169.000 para R$8.486.000. E o lucro de R$12.199.000 para R$13.674.000. Muito bom aqui. Porém 2022 para 2023 já observamos aí. Queda de receita menos 13% e o lucro reduziu menos 1,5%. Apesar de resultados bons aí, sempre entrega resultados muito bons. Porém sempre temos que observar as variações negativas. Resultados bons, números fortes. Porém novamente aí, né, olho nos indicadores e olho nas variações negativas. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos e até a próxima.